Música Zona Leste Zona Leste Amo vocês O porquê que essa porra é um campo menado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair E é muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Posso de onde eu tô, e de onde eu vi Ensinamento da favela, foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Cada lei uma razão, eu sempre respeitei Qualquer jurisdição, qualquer área Já quis só ter doado pra já um missionário Puxar, beber a Itaú, João Misa Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levantar sua coma ou comprar uns pano Um advogado pra tirar seu mano Do dia da visita você diz Que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo sangue bom Isso não é sermão, ouve aí, tem o dom Eu sei como é que é Foda, parceiro A maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro Sem emprego, não tem hip-hop Não tem rolê, sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher Você sabe muito bem o que ela quer Me contem uma de caráter se você puder Mas tem, é embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém E absolutamente Aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só moleque Só pensava em dançar Cabelo black e tênis alto Na roda da função, uma zoeira Tomando vinho seco e volta da fogueira A noite inteira, só contando história Sobre o crime, sobre as coitadas na escola Não lutava a minha irmã Levava nada sério, admirava os ladrão E os malandro mais velho Mas se liga, olha ao seu redor e me diga O que melhorou da função que sobrou? Sei lá Muito velório, rolou de lá pra cá Qual a próxima mãe que vai chorar? Demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade é viver Agradeço a Deus Falei no meio do caminho E eu dei pra trás Nos outros, mano, todos foram longe demais Cemitério São Luís aqui Jamais Mas que merda, meu oitão tá até a boca Que vida louca Por que que tem que ser assim? Hoje eu sonhei que o fulano aproximou de mim E agora eu quero ver o ladrão Pá, 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 pá Vem, 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 vem Sai, só é só eu deixar quieto Sento sentido, é um dó Eu tô esperto Morrer é um fator Mas o fome, o fô Tem no bolso, na agulha E mais cinco no tampouro Então vai Então Joga o jogo, vamo lá Vai Caiu a oito, eu mato a paz E aí? Eu não preciso de muito Pra sentir-me capaz De encontrar A fábula mágica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pedra Mas eu vou atrás Eu vou procurar Você que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pedra Mas eu vou atrás Caralho Que calor, que horas só agora Dá pra ouvir a pipetada gritando lá fora Hoje Acordei cedo pra ver Sentir a brisa da manhã E o sol nascer É época de pipa O céu tá cheio Quis anos atrás Eu tava ali no meio Tem vez de condeira pequeno Eu e os caras Faz tempo aí, bro Com a cara E o tempo não para Hoje tá da hora O esquema pra sair Mas Mano, não demora Mano, chega aí Eu vi um monte Os tiros, eu vi um monte Então Diz que tem uma pá de sangue no cantão Mas se bruto ou da mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue Aí muda de assunto Traz a vida pra ouvir o tempo que eu tô sem Principalmente aquela lá do jovem bem Uma pá de mano, o peso chora a solidão Uma pá de mano, o solto sem disposição E vem orando por aí Rádio, tênis, calça Acende no cachimbo Virou fumaça Não é por nada não Mas aí nem me liga A minha liberdade eu curto bem melhor Não tô nem aí pra ouvir os outros falam 4, 5, 6, preto no opala Pode vir, gabé, paga pá Tô na minha namora Na maior Sem goró Sem paca Sem pó Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Eu não sou pedeiro Eu não fumo pedra O rolê com os aliados já me faz feliz Respeito do outro é a chave É o que eu sempre quis Procure a sua, minha, eu vou atrás Vamos juntos Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não volta uma febre Mas eu vou atrás Na fórmula mágica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não volta uma febre Mas eu vou atrás Lindo, 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 linda qual é o sábado O rechão em correria No sabor do hospital Dia das crianças Feriado Lindo pro final Sangue e harmonia Entra pelo corredor Ele tá vivo, não, pelo amor de Deus, voltou Quatro tiros no pescoço pra cima Nunca que pariu, a chance é que ele marca Até fora, revolta e do ladrinho Estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente O meu subconsciente E aí, Madubrau, vacilão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Eu me senti fútil, eu me senti pequeno Mas o cuzão fica ativo, vai vendo Puta desespero, não dá pra acreditar Que pesadeiro, eu quero acordar Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum O Teneira só faz um rapaz comum Dali a poucos minutos Mais uma Dona Maria de Luta Na parede o sinal da cruz Eu não sei outro, eu não sei outro Mais um aviso, o emissário Agora sim, já incluiu Cabo Redondo e seu itinerário Eu tô confuso, preciso pensar É, me dá o tempo pra eu raciocinar É, eu já não sei distribuir Quem tá errado, sei lá Minha ideologia enflaqueceu Eu tô branco, polícia, ladrão ou eu Quem é mais filhada, eu nem sei Quem é mais filhada, eu tenho decepção nessas horas A depressão quer me pegar, vou sair embora Dois de novembro eram afinados Eu parei em frente, eu sou Luiz do outro lado Durante uma meia hora olhei um por um E o que todas as senhoras tinham me confundido A roupa humilde, a pele escura O rosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura Podia ser a nossa mãe de loucura Cada lugar uma lei, eu tô ligado Mas no extremo sul da zona sul tá tudo errado Se aqui vale muito boa a sua vida Nossa lei é falha, violenta e suicida Que me diz que não se revela Parágrafo primeiro na lei da favela Legal, assustador É quando se descobre que tudo deu em nada E que só morre o pobre A gente vive se matando, irmão Não me olha assim, eu sou igual a você Disse o seu gatilho, disse o seu gatilho E que nutre da humildade, meu rap é o frio Zona Leste, só deixa o coração cantar Vou dizer Procure a sua paz 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 É a cara dele que tá cada um se ocorre Tudo pelas verdes, os matam, todos morrem Eu mesmo, seu cadá, boa numa hora dessa Vou me destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de boy, depois alugo Vão me chamar de senhor, não por fungo Mas pra ele só a zona sul que é a pá Diz que ele tira nóis, passa a cara e compra O que ele quiser, nóis quer Vem que tem, porque eu não pago pau pra ninguém E eu só registrei né, não era de lá Os mano tudo só ouviu, ninguém falou um ah Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção das mulher e outros homens Amo minha raça, luto pela cor O que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição, puro três Transforma o irmão meu num verme infeliz E a minha mãe diz Paula acorda, pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprio preto não tá nem aí com isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou, o que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe, não fala cinco nem duro Meu amor pela senhora já não cabe santo Dinheiro é bom, quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta Ei você, seja lá quem for Pra semente eu não vim, então cê enterrou Inimigo invisível, Judas encolou Persebido eu já nasci, demorou Apenas por trinta moedas o irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? Rap Quem roubou a humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo íntimo Lembranças, mas vem Pensamentos bons, vai Me ajude, sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Ligava por justiça e paz levou tiro Malcom X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye Che Guevara, Tupac, Bob Marley Rio evangélico, Martin Luther King Lembrei de um truta meu falar assim Não joga pérola aos poucos, irmão Joga lavagem Eles preferem assim, cê entende usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou com apenas 12 Um fraquejou, periferia Corpos vazio e sem ética Lota os pagode rumo a cadeira elétrica Eu sei, você sabe o que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita, vou enlouquecer E um piolho diz assim quando me vê Famoso pra carai, durão e truta Faz seu mundo não, Jão A vida é curta, só modelo pura e dano boi Põe elas pra chupar e manda andar depois Rasgar as madrugadas só de mil e cem Se sou eu, truta, tem pra ninguém Zé Povinha é o cão Tem esses defeitos, quem? Cê tendo ou não? Cresce os ódio de qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente mente vai De ponto quarenta, só querer tá no pente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora, ri depois Aí, Jesus chorou Lágrimas E aí, Jesus chorou Lágrimas Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo. Três horas da tarde e não tava lá. Vai vendo? É, mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. E atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí, bandido mau, como é que é, meu parceiro? E aí, Abrão? Firmou tudo? Firmou total, Abrão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa, aí. Quer saber do seu pai aí, lamentável, hein, tuto? Um sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bro, meu pai morreu, nem deixaram ele no meu coroa, irmão. Isso é louco, você tava onde na hora? Tava batendo uma bola, meu. Tinha uma oleorosa, irmão. Aí foram te avisar. Eles vieram me avisar, mas tá firmão, bro, tô firmão. Logo mais eu tô indo a quebrada com vocês aí. É quente, na rua também não tá fácil não, moroto. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado? Sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí qualquer coisa, cê tá ligado? Lado a lado nós até o fim, mano. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão segue quente. Admiro os crente, dá licença aqui. Mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será? Meu pão, dá meu brinquedo de fura, moletom. Porque os bico que me vê, com os truta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. Ó, o bico deu mó goela, ó. Pique bandidão, põe em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha plim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, o bisgueiro e o bistopim. Pronto pra chamar a minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão de buceta e saia. Talarico nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado? Era aquilo, sem culpa e sem chance. Dei pra abrir a boca e a nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o Blue, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu? Visita aqui essa grata. Safado não atravessa não, morô? Mas na rua não é não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede breque. Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem? Malandrão, eu? Não. Ninguém é bobo, se quer guerra, terá. Se quer paz, querem dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três na quarta. Checkmate, que nem no chatrês. Eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem. O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou pôr o sorriso de criança onde for. Pros parceiro, tem a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será? Será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmão, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, bro. E o espião, irmão? Tô com os mano aí, eu vou, tô indo ali na zona leste ali. Tipo umas 11 horas já tô voltando já, moro. E aí, bro. E aí, bro. E aí, bro. Você faz a contagem, moro, mano. Aí, eu vou te ligar, mas manda só pros mano aí da quebrada aí, moro. Puxinho, moro, mano. Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho, pro Xande, pro Dê, moro, meu. Aí, no dia do jogo, moro, os mano da exaltação vai vir. Manda só a pupinha lá, moro, bro. Fica com Deus aí, irmão. Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas. O crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. Vixe, 14 anos de reclusão. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível. Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você. Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças que é o futuro e esperança. Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna. Enquanto humano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo. Falo do são. Falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença. Que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falso união. A ambição como um véu que cega os irmãos. Que nem um carro guiado na estrada da vida. Sem farol no deserto das trevas perdidas. Eu fui orgia, évio louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o rebolvo enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu abro o cio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim, vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. Várias famílias, vários barracos, uma mina grávida. E o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no futebol. Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou. 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou? Aí, senado louco. Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, xavé. Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá. Estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático. Rápido, sático ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência. O aprendizado foi duro. E mesmo diante desse revés não parei de sonhar. Fio persistente. Porque o fraco não alcança a meta. Através do rap corri atrás do preju. E pude realizar meu sonho. Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar. Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno as pessoas não se falam. Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam em baralho. As cartas da inveja e da traição. Copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é pra si e o que sobra é do outro. Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. É muito louco olhar as pessoas. A atitude do mal influencia. Minoria boa. Morrer à toa. Que mais? Matar à toa. Que mais? Empresa à toa. Sonhando com uma fruta boa. A vida boa. E o futuro pega. Quem se firmou? Falou. Quem não ganhou. O jogo entrega. Mais uma queda. Em 15 milhões. Na mais rica metrópole. Suas várias contradições. É incontável. Inaceitável. Implacável. Inevitável. Ver o lado miserável. Se sujeitando com migalhas. Favores. Se esquivando entre noite de medo e horrores. Qual é a fita? A treta? A cena? A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Paidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim. Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é certo na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa quanto custa engatilhar. Eu pago o dobro pra você em mim acreditar. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vez te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. É isso aí. Geralmente quando os problemas aparecem, a gente tá desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, seu irmão. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente. Entendeu? Você se acha... Você se acha sempre incapaz de resolver. Você é a covarda, moro? O pensamento é força criadora, meu. O amanhã é ilusório. Porque ainda não existe. O hoje é real. É a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar sua vida. Porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca esqueça disso, irmão. Acreditar e sonhar. E sonhar. E sonhar. E sonhar. E sonhar. E sonhar. Muito amor pros irmão pro teu presente nesse domingo frio. Já é outono em São Paulo. Dela Vista na área. COBE 2 na área. Guaranazes na área. São Miguel na área. São Mateus na área. Sem palavra, Cidade Tiradentes na área. É isso mesmo, rapaz. E tem mais, hein? Viva! 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 Novo drama. Entre o sofá, salama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo... Como novo drama. Cabelo crespo, a pele escura, ferida a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada, não sei uma estrela assim longe meio obuscada Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem é drama e quem tá comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um preto fundido O drama da cadeia e favela, tumulo, sangue, sirene, choro de vela Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias sorras e corvadinha Periferias, vieras, cutiço, você também tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata Recebe o mérito, acorda que pratica o mal, ferro, copo e preso ou morto já é cultural Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito Não, foi sempre dito que preto não tem vez, então vai do castelo então, foi você quem fez Eu sou o irmão do meus truta de batalha, eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim, sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer, a alma aguada, o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei, mocota Quem teve lado, a lado em quem, só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos money das mina fraca Nego trava de estilo, prazer se for, tem que ser se também é milho Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigiu os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora, guerreiro, poeta Entre o tempo e a memória roda Nessa história vejo dólar em várias cidades Falo pro mano, pra que não morra e também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Nessa estrada, vem embaixo, cheia de morteiro Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra Rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vem um pretinho, seu caderno era um fuzil Rapaz, devo drama, devo drama, devo drama, devo drama Só continuando o drama reunido na zona leste, nessa tarde de noite e de domingo, olha só Essa é pra você, por quê? Essa é pra você, essa é pra você, por quê? Essa é pra você, essa é pra você Descendente de escravo, que não tem direito à indenização Olha só, ali no filme, uma negra, uma criança nos braços Solitária da floresta de completo, irá zuvejar Olha outra vez o rosto da multidão Uma multidão é um moço cheio, rosto e coração Em São Paulo quer radiar, olha céu A garoa, a raga-cada, é a torre de papel Família brasileira, dois quanto o mundo Não solteira de um, fome, show, vagabundo Nunca variação, gravando A cena vai o passado, mas o filho pago sem falta Ei, senhor DJ, eu sei, porque você é sozinho Cê não aguenta sozinho, cê não aguenta pesente Se queira, e a sua vela ouviu Mas também tem risco e reddito Tem risco e reddito, tem risco e fuzil Admito, essas carros é bonito, sim Eu não sei fazer internet, videocassete Os carros louco atrasado, eu tô um pouco cinto Eu acho só que tem que seu jogo é sujo e eu não me caixa Eu sou problema de montão de carnaval Carnaval Não vim da sobra, eu sou leão Vou de barco, seu vidal Problema com escola, eu tenho mil E fita É inacreditável, mas seu filho nos evita No meio de vocês, ele é o mais esperto Diga e fala, gira, gira não, dialeto Esse não é mais seu rock, subiu E tem pé no seu rádio, tô bem Cê nem viu Nós é isso, era aquilo Então cê tu dizia Seu filho quer cê ferro Ironia Qual o gostei do tio pra cair? Que tal? O que cê diz? Cê sente o negro dentro da vó? Eu tô cê feliz É bacana quem te fez tão bom assim O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim Eu recebi seu dica e quer dizer o que te diz Volta céu aberto e parei de bater e de vergonha Eu tô vivão Mesmo aqui você não Cê não passa Qual do mar, vermelho a mim Eu sou o homem Comidor, eu tô grito, brau Opa Opa, aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia, amado Esse está de pele igual Eu sou funk Vídeo de mim e os diamantes Calama, valeu, mano, pelo drama Hoje eu sou ladrão Artigo 5,7 As cachorras me andam O negócio derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5,7 Polícia balancando Sou herói dos pivete Mapa de bico, cresce o zóio Quando eu chego Zé Polvinho é foda Né não, nego Eu tô de mal com o mundo Terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim Mais ninguém, cê me entende Fala gíria bem Até papagaio aprende Vagabundo assalta banco Usando o Gucci Versace Civil da Obote Usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de Troia Nem tudo que brilha É relíquia, nem jóia Não lembra aquela fita lá Ô, fala aí, jão O bico veio aí Mó cara de ladrão Como é que é? Rapa, calor do carai Cê saí Deixa eu fumar Passa a bola, Romário Meio confiado, né? É, eu percebi Pensei Ó só Quero a truta seu Homem E diz que tinha um canal E vende isso e aquilo Quem é? Quem tem M pra vender Quero um quilo Um quilo de queijo Cê conhece quem? Sei lá, sei não Hen Eu sou novo também Irmão Quando ele falou Um quilo É o deixo É o milho A micha caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem Não vai daqui ali Mó chavão Nesses trajes De óculos escuros Bermuda e chinelo Negão Era a polícia Irmão Mó castelo Hoje eu sou ladrão Artigo 5-7 As cachorras, me amas Negói se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5-7 Polícia, bala o plano Sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5-7 As cachorra, me amas Negói se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5-7 Polícia, bala o plano Sou herói dos pivete Negô São Paulo é selva e eu conheço a fauna Muita calma, ladrão, muita calma Eu vejo os ganso descer e as cachorras Subir os dois peis, dá pra ver quem guia o GTI Mas também né, jão, sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô, vão me convenhamos Tiazinha, trabalha trinta anos e anda a pé Às vezes que aguenta de revolta, né Que né, nada disso não, cê tá nessa Revolta com o governo, não comigo Quase conversa, traidor, cobra cega Pensou se a moda pega, negou, eles te entrega Pro depart, aí sujou, de bolinho comprou Pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar Vários tem celular, não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque, que um de nós Troque uma cabeça, por incrível que pareça Pode ser, oh meu, no dia de amanhã, quem sabe É Deus, eu não sei, não vi, não sou Morro cadeado, firmão, deixa eu ir, quem não é visto Não é lembrado Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras me amam, os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 A polícia abalocando, sou herói dos pivete Família em primeiro lugar é o que há Juro pra senhora, mãe, que eu vou parar Meu amor, é só seu brilhante num cofre Enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito, se é, é agora É calça de veludo ou é bunda de fora Me perdoe, me perdoe mãe, se eu não tenho mais Vou olhar que um dia foi te agradar com cartaz escrito assim Doze de mar e marrom Um coração azul e branco em papel crepom Seu mundo era bom Pena que hoje em dia é só encontro No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar que não foi em vão Mas com priódia de bacana não dá mais não Xijão falando sozinho Essa era da boa hein Põe dessa pra mim O barato tá doido Os mano te ligou ali, mas tem que ser já Sem pensar, cê quer ir a bonta é daqui a pouco Oito horas, oito e pouco tá tudo no papel Dá pra arrumar uns troco O time tava montado, mas tem um que não pode Os mano é do outro lado, mas é, é pela ode Vamos dar mó mamão, só catar demorou Ó só, te pus na fita que essa é merecedor Não vou te pôr em fita podre aliado A cena é essa ó, fica ligado Um mão branca fica só de Miguel No bar em frente o dia inteiro tomando café É nosso O outro é japonês, o Kazuki Fica ali vendendo um dog, talão zona azul Cê compra um dog dele e fica ali no bolinho Ele tem só um canela seca no carrinho Cê liga a loira né, então Vai tá lá dentro De onda com os guardinha, pã, nessa aí que eu entro É dois, tem mais um, foi quem deu, tá ligeiro Na hora ele vai tá já cá no banheiro Tem uma XT na porta e uma Saara Pega a contramão, vira esquerda e não para A cara é direto e reto na mesma até a praça Que tá tudo em obra e os carro não passa Do outro lado tá a Rose de golfe na espera Das armas e os malote pra ela e já era Depois só praia e maconha Comer todas as burgueses em Fernão de Noronha Nossa mano vai colar aqueles gadinhos lá que moram no condomínio Vixe! O dia D chegou, se esse é o lugar então aqui estou Quanto mais frio mais em prol Um amante do dinheiro pontual como o sol igual eu De roupão e capacete No frio já é quente Ainda usando colete Já era, eu tô aqui E aonde cê tá Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui não O carrinho não tá aí né Daqui eu ganhei Outra mão nem colou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil, é raro Os que deu a fita, é raro Sei não Tá esquisito Jão Tá sinistro Não é melhor nós se jogar Vê direito em qualquer coisa A loira vai ligar não tem pressa Cê é que nem meu irmão Carai porra não dá essa Só tem o Zé Povinho E os motoboy Tá gelado vamo entrar Vagabundo é nóis Nossa senhora o neguinho passou a mil Eu falei nem ouviu nem olhou nem me viu Minha cara é esperar Eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei Meu estômago dói Lá vem o truta vamo É agora Tudo errado vambora Caiu a fita sujou Cadê o neguinho? Demorou carai Bem que eu falei Todos fuça mudou Só tinha dois Mas tem três O neguinho vinha vindo Do que? Vinha rindo Pesadelo do sistema Não tem medo da morte Dobrou o joelho Caiu como homem Na giratória Abraçada com uma lode Eu falei pô Replante falei Me adapta A mãe dele Quem que vai falar Quando nós chegar Um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável Vamo aí Vai chover de polícia A vida é sofrida Mas não vou chorar Viver de que? Eu vou me humilhar É tudo uma questão De conhecer o lugar Quanto tem quanto vem Minha parte quanto dá Por que? Hoje eu sou ladrão Artigo 57 As cachorra Biamos Predócio e derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 57 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Aí louco Muita fé naquele que tá lá em cima Que ele olha pra todos E todos tem o mesmo valor Vem fácil Vai fácil Essa é a lei da natureza Não pode se desesperar E aí molecadinha Tô de olho em vocês hein Não vai pra grupo não A cena é triste Vamo estudar Respeitar o pai e a mãe E viver Viver Essa é a cena Muito amor Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe e meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor No ódio A insana vingança Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O trauma que eu carrego Pra não ser mais um preto fudido O drama Da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil São Paulo Agonia Que sobrevive em meias honras E covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você Tem a ver com isso Desde o início Por ouro e prata Olha quem morre Então Veja você quem mata Recebe o mérito A farda que pratica o mal Me vê Pobre, preso ou morto Já é cultural Histórias Registros e escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez Então Olha o castelo e não Foi você quem fez Cuzão Eu sou irmão Do meus truta de batalha Eu era a carne Agora sou a própria navalha Tchim, tchim Um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos e glórias O dinheiro Tira um homem Da miséria Mas não pode arrancar De dentro dele A favela São poucos Que entram Em campo pra vencer A alma aguada O que a mente Tenta esquecer Olho pra trás Vejo estrada Que o trilhei Mocota Quem teve lado a lado E quem Só ficou na bota Entre as frases Fases e várias etapas Do quem é quem Dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser se for Tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho E a tempestade Sempre a provar Que sou homem E não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vigio os ricos Mas ama os que vem do gueto Eu visto preto Por dentro e por fora Guerreiro Poeta entre o tempo E a memória Nessa história Vejo dólar E vários quilates Falo pro mano Que não morra E também não mate O tic tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada É venenosa E cheia de morteiro Pesadelo? Hum É um elogio Pra quem vive na guerra A paz Nunca existiu No clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho Seu caderno Era um fuzil Nego travo Nego travo Crime Futebol Música Caralho Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Música Daria o filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja Olha outra vez Um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo Terra de arranha céu A garoa Rasga a cara É a torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Pois solteira de um promissor Vagabundo Luz Cameriação Gravana Sena vai O bastardo Mais um filho pardo Sem pai Rei Senhor de engenho Eu sei bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E as favela ouviu Lá também tem Whisky, Red Bull Tenis, Nike, fuzil Admito Seus carros é bonito É E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado eu tô um pouco citou Eu acho só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com uma escola Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Gingue fala gíria Gíria não Dialecto Esse não é mais seu Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que cê não dizia Seu filho quer ser preto Que ironia Cola o post do Tchupac E aí que tal Que cê diz Sente o negro drama Vai Tenta ser feliz Rei bacana Quem te fez tão bom assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te diz Gota seu aberto E pare de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho abim Eu sou o mano Homem duro Do gay pro brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda E eu sou funk Vi de onde vem os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama Drama Aí Na época dos Barracos de Paula Na Pedreira Onde cês estavam? O que cês deram pro mim? O que cês fizeram pro mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock KLJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Anos 90 Século 21 É desse jeito Aí Você sai do gueto Mas o gueto nunca sai de você Moro irmão? Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro? Sabe por quê? Pela sua origem Moro irmão? É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí Dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Vagabundo nato Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho Por você ser preto Por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passado alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão Pela história Pelo preconceito Pelos traumas Pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como Ou melhora Você é o melhor Ou é o pior De uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você O que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como Quem inventou isso aí? Quem foi o pilanta que inventou isso aí? Acorda pra vida rapaz É necessário sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você Truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta Mais a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado Se ganhar Pra te apoiar Sem perder Falou do amor Entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que mantém a fé Olha as crianças Que é o futuro E a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico Que teme Perder a fortuna Enquanto o mal Desempregado Viciado Se afunda Falou do inferno, irmão Falou do são Então Malu da rua Que pra esse louco mundão Que o caminho da cura Pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes é sentença Fiz a vença Treta E falsa união A ambição É como um véu Que segue os irmãos Que nem um carro Guiado na estrada da vida Sem farol No deserto Das trevas Respetida Eu fui hoje a ébrio Louco Mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebome Quando for Cê me fala em ódio Eu vejo o corpo A mente A alma Espírito Ouço Ouço Uma filha Uma filha O humano tá lá Tranca piada Ele sonha na dieta Com a liberdade Ele sonha em um dia Volta pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte No boxe Ou no ball Alguém Sonhando com a vida O seu lugar ao sol Porém Fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil Aqui nada mudou Desesperou Aí Senado louco Embati o barra Afarinhado Armado E mais um pouco E sem reflexo Da nossa atualidade Esse é o espelho Derradeiro da realidade Não é areia Complexo A chapéia Porque o sonho De farinha quebrar Tem abrir um boteco Ser empresário Mudar Estudar Nem pensar Tem que trampar Ripar Os irmãos Sustentar Ser criminoso Aqui é bem mais prático Rápido sático Simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre os sonhos Ou a meta da sobrevivência Conheci o paraíso E eu conheço o inferno Vim Jesus de calça bege O diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se calam Se pisam Se traem Se matam E maralham As cartas da inveja E da traição Copa, ouro E uma espada na mão O que é bom É fácil O que sobra é do oco E nem o sol que aquece Mas também apodrece Esgoto É muito louco Olhar as pessoas Atitude do mal Influência Minoria boa Morrer à toa Que mais Matar à toa Que mais Empresa à toa Sonhando com uma fita boa A vida boa E o futuro pega Quem se firmou Falou Que não ganhou O jogo entrega Mais uma queda De 15 milhões Na mais rica Metrópole Em suas áreas Contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Vira o lado miserável Se sujeitando Com migalhas Caboes Se esquivando Entre noite de medo e horrores Qual é a fita Treta Cena A gente reza Foge Continua Sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade Ambição Munição Pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por carinho Enfim Quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo Na guerra Ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Roleta russa Gordo Ponto engatear Eu pago tudo pra você Me acreditar E você não pode parar Esperar o tempo em vir Te abraçar Acreditar Que sonhar Sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Mantém a fé dentro do seu coração irmão Primeiro total É desse jeito Muito amor A gente já tem ódio demais perto da gente Entendeu? Ódio demais Chega Amor 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 E sonhar 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 Morada predileta na caladela Vem refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada por Vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti Serenho fraco quando outras delas vir Se o barato é louco, o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Cadeão tô segurão e o coração ser vulnerável Ele é suave, mas é frio e implacável Morrou o maneta triste do poeta Correu no rosto o parto do profeta Vermes sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu melhor pra eternidade Diz comer, não chora, tá bom, falou Não vai, tá bom, tem mal, aí o chão se chorou Porra, vagabundo, vou te falar Tô chocando, reta o mundo bom de agravar O que fazer quando a fortaleza temeu? Quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Tenta, pera lá, muita calma ladrão Cadê os filhos de bordão do capão? Nago outros, as águas agraram a tapia Nada como um dia após o outro dia Que sou eu, sou o lado direito, tá balado porque vem, né? É desse jeito, vou lá o sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, canto com moleira na mente Cessa som de mar e rancor Uma fita gabalou na noite anterior Alô, aí, dorme, doidão Mil fita acontecendo e cê aí, caracão É meio de vídeo, ó, a fita é o seguinte, ó Mescrando normal, fita de mil graus Onde eu tava ali de CP no pião Com o truta firmejão, cê tem que conhecer Cê pão, cê liga nele, vai saber De repente, ele fazia até um rap no passado recente Vai ver na fita, cê não acredita Quanto tempo cê mexe, ó Presta atenção, vai vendo Parei pra fuma, um de remédio Com os moleque lá, bata, fica nos prédios Um que chegou depois, pediu pagar os dois Logo o Patrício, ó, meu avô, os caras Fumaça vai, fumaça vem Chapou um pouco, sabeu que nem uma flor Ficou louco, tava eu, mais dois Estruti, uma mina, não tem pra prata Show, filmado, vindo, guina Um pico, certo, amor, ó Falou uma padecê, que esse brau aí é cheio de querer ser Deixa ele mostrar e cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo quando vem as quadrada Periferia, nada, só pensa nele mesmo Multado no dinheiro e cês aí no veneno Agora dele, tudo lá Cada um no seu corre, tudo pelas vezes Os magos dos morrem, mesmo seu catapoado mora Dessa fome, destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de boy, depois alugo Vão me chamar de senhor, não por fogo Mas pra ele só, só nosso quer pá Diz que ele tira nós, nossa cara é comprar O que ele quiser, nós quer, vem que vem É, porque eu não pago pau pra ninguém E eu só registrei, né? Não era de lá Os mano tudo só ouviu, ninguém falou o arco Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção nas mulher e eu não some Amo minha raça, luto pelo amor O que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço Não entende a dor e ataque mais um palhaço Um tem e tem composição por um tris Transforma o irmão meu num fémino infeliz E a minha mãe diz Paula, foda, pensa no futuro Que isso é ilusão Os papo preto não tá nem aí Incluso não é o tanto que eu sofri Que eu sou o que eu fui Na inveja mata o que tem, muita gente ruim Romão, não fala cinco, nem duro Meu amor, pela senhora, já não cabe Saturno Dinheiro é bom, quero-se, essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim, o homem não abunda Ei, você, seja lá quem for Qual semente eu não vi, então Se ferrou o inimigo invisível Juntas e colou Perseguido eu já nasci, demorou Apenas por trinta, moeda o irmão Corrompeu, atire a primeira Pela, quem tem rastro meu Cadê meu sorriso, onde tá Quem roubou a humanidade É pai, até Jesus chorou Lágrimas, lágrimas, lágrimas Vermelho e azul, hotel Pisca só com o cis escuro do céu Chuva cai lá fora e aumenta o mito Sozinho eu sou a gole, o meu inimigo Me estimula lembranças, mas nem pensamentos bom Vai, me ajude, sozinho penso rega pra caralho Gente que acredito, gosto e admiro Pica vamo com o cis saí, paz, levou tiro Pica vamo com o cis grande, legal, barbinei Sabor, base, chupac, bomb, baléi E um evangélico, bate no teu rim Bebê de truta, meu falácio Lá joga pérolas, pokémon Joga lavagem, eles preferem assim Cê quer de usar peonhagem Cristo me morreu por milhões Mas só andou com apenas doze Um fraquejou Corpos vazios e sem ética Lotam os pagode rumo a cadeira elétrica Sem você sabe o que é frustração São maquina de fazer vilão Eu penso, mil filha, vou me enlouquecer E um peon diz assim quando ele me vê Amãe se faz caralho, porém Eu achei truta Fazer muito um anjo, a vida é curta Só modelo por aí, dando boi Põe nelas pra chupar e manda andar depois As garras madrugada só de mil e cem Se sou eu truta, tem pra ninguém Se é por fim, é o pão, tem esses defeitos Cê tem normal, cresce os olhos de qualquer jeito Cruzar se arrependa Que de repente mete e vai Tipo tão quarenta só querer tá no pente Se só de pensar em matar, já matou Ha, devia ouvir o pastor Filho meu, não inveja o homem violento E nem siga de um dos seus caminhos Lágrimas folha, medalha de um vencedor Chora agora, ri depois, irmão Jesus chorou, Jesus chorou Jesus chorou, Jesus chorou Humanidade é má e até Jesus chorou Ha, essa vontade esteja em paz Oh, 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 oh Lágrimas, 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 chega de lágrimas, chega de lágrimas, chega de vela, chega de morte, é vida, periferia vai sobreviver, vocês vão sobreviver, vocês são o futuro. E aí E aí Fértil como terra preta é a mente do vilão Quem vem lá se expulsão vindo de galaxão Eu gosto de pá que não dá ímpar, sou do Bronx Entre lobos e ienas, passo a vons No volante do Fusco R.S. é a visão, coleta das verdinhas dividindo o pão Feb das ESV da gangue está Rimas e brilhantes, coisa nostra Perigo do caralho, a vida é passageira Chega de ensaios, cena verdadeira A banda é Black Hill, a música traz sorte Representa Abraão, chegado é um bichote Do lado dos monstrões, o William Magalhães Nessa qualidade vem alguns milhões Não sabe de onde ouvir, talvez não vai saber O Rosana tá aí, agora é pra avaliar Vamos caminhando, observando, tem uns planos executando Na terra da garoa tá lucrando Andando contra o vento, vou vivendo o clima tenso Eu vou ver na cintura de All Star e Len A coisa nostra vem, só pra contas de cem O bambi louco tá aqui com a Black Hill, zen Alguns pipoca vem, a arma tá sem trava Sem silenciador pra orelhada, vai pras nuvens Em campo de novo, pode vender Vitória, a maioria é o povo, só quer fazer o bem Nego faz refém, os brancos que aqui tem Só pega o que tá dentro da mala, sem ferir ninguém Salve Ferguem, inspiro com Brooklyn Tanta realidade das ruas que te leva além É o fim que vem, tipo Rio e o Ken Quem representou o bem mostrou ter coragem E no princípio era trevas No início do início, um cego leva uma leva Um passo do principiço Não de som nem de Eva, louco de solidão No princípio era trevas, Malcolm foi Lampião Lampadas para os pés, nem custou 2010 Flam de Múmia, Abu Jamal, Osama, Saddam O Kaida, Talibã, Iraque, Vietnã Contra os boy, contra o boy, contra a Ku Klux Klan E o Japão, de manhã, dando pelelos rocam Pé de boca é pé fio, e seis é meia de lã E o plant é de maçã Tá firmão, tá suave, sem fragante na nave Sou crioulo, sou chave E elas gostam assim, eu ando sozinho Sabe, tem vários por mim Enquadaram os patrichos, bicho, moia, zedo Abandonaram o Peugeot, pular o humor a milhão Só se for, vai que vai, os moleque é zica, caralho Dá trabalho, né? Na selva a gente é o que é Porque não tem alar e bom Quando o bom ladrão quer, cês dão taça de veneno e quer suflé Fértil como terra preta, é a mente do vilão Quem vem lá, cês função, vindo de galaxão No coração da quebrada, percorrendo as artérias Vão, vão, nunca em vão, espalhando sonhos em grão Na contenção, sem férias, em cor e em close Um alvo sem pose, magrelo já vão desde os doze Meu país demonstrou, vergonha de ter minha cor Rão, rão, sem exclusão, é pra qualquer um mesmo não Enquanto a vanguarda negra e a van, filosofia sã Fundão, meu divã, e nerd tem a van Pra premiar, numa no barulho né Banda Black Hill na porra do bagulho São, 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 é jode Pra você, eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu sempre Todos que são, 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 é jode Você não sabe de onde eu vi Você não sabe de onde eu vi Tá vendo aí? Olha como vocês andam Tudo sujo, com a canela tudo cinzenta lá Vocês não roubam, não tem problema nenhum Mais tarde nós vamos no baile aí Vamos, vamos Desse jeito aí, vocês nem entram Desse jeito aí, nem cachorro vai olhar pra vocês Olha aqui ó, presta atenção, presta atenção Olha aqui, olha aqui Vocês veem como vai ter desse aqui ó Aê, conhece o All Star né? É esse É os Allstrap Acordado ele, acordado Ô tio Dá foto? Tira uma foto nós aqui É dinheiro, tem dinheiro Pode vir Vem cá, vem cá, vem cá Tira a foto Tá vendo aí qual é que é? Com nós vai tá sempre com foto bonitinha Ha ha, fora pra vida Ah, é isso mesmo? Sabe se você acorda? Eu já não te disse que eu não quero você andando com esses moleques? Meu, nós tava lá primeiro, não foi não meu chave? Eu sei que esses moleques roubam aquele fumo, uma coisa diferente pra você Meu chave não tava lá primeiro, chegou cheio Você já arrumou a casa? Já mãe Já rezou? Já mãe Você acha que você engana aqui hein? Pô mãe, não tô enganando não mãe Tem que te mostrar um tênis que eu vi ontem aqui, vim aqui na loja Dá uma olhada nesse Allstrap Quanto quer terá, amor Ô moça Quantos tá esse tênis aqui? Fermeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, moro? Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso, sem miséria E é nóis Vamos brindar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louco Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Põe no pulso logo um bright Que tal tá bom? De lupa, bochilon Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros é povinho, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra Tira o zói, tira o zói, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa, o cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que sempre quis um lugar Gramado e limpo assim, verde como o mar Nas cercas brancas, uma seringueira com balança Desbincando pipa, cercado de criança Rô, rô, brau, acorda sangue bom Aqui é capão redondo, tru não Pokémon, zona chua em vez É estresse concentrado Um coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir, pior que Eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundos, do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver Um malote com glória e fama Embulhado em pacote Se é isso que cês querem, vem pegar Jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela Na crise vários pedra noventa esfarela Vou jogar pra ganhar o meu money vai e vem Porém, quem tem tem, não penso zóio em ninguém O que tiver que ser será meu Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi ou de Citroën Indo aqui, indo ali, só pã de vai e vem No capão, no apurar, vou colar Na pedreira do São Bento, na fundão, no pião, sexta-feira De tanto solar, o luar representa Ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, que que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem O caminho da felicidade ainda existe É uma trilha estreita, é em meia selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê seu pivete Embora dá a casa, dá o carro Uma groca e uma fal Sobe cego de joelho, mil e cem degrau Crente é mil grau O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Povinha pedejava a cruz E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus Ó, às quarenta e cinco do segundo arrependido Salve e perdoado é, de mas o bandido É louco o bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui E só quem é, só quem é vai sentir E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé, quero ouvir Programado pra morrer nós é Certo é certo, é grande Certo é certo, é grande Corta dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cu como é que faz E seu enterro foi dramático, como blusa antigo Mas de estilo, me perdoe, de bandido Tempo pra pensar, quer parar, o que cê quer Viver pouco como rei ou muito como Zé Às vezes eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato, só seu Sem luxo, descalço, nadar no riacho Sem fome, pegando as frutas no cacho Aí truta é o que eu acho, quero também Mas em São Paulo, Deus é uma nota de cem Vida louca Música 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 E aí É, o papal do parque manda um salve aí pros manos da 50 né E a Adriana do Tamonio manda um salve aí pra rapa dos sujeitos suspeitos do Paranapanela E pra você que está pensando em fazer um peão Pegue seu bombojac, sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo A lua cheia, clareia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom Esse frio tá de fudê, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa Sempre ouvindo rap, pra legal rapa nas ruas da sul Eles me chamam brau, maldito vagabundo, mente criminal O que toma uma taça de champanhe, também curte Desbaratinado, tubaína, tutti-frutti Fanático, melodramático, bom vivão Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam Playboy bom é chinês, australiano Fala bem, mora longe, não me chama de mano E aí, brother, ei, uhul Fala no seu c... Três vezes, eu sou fredor, odeio todos vocês Vem de artes marciais, que eu vou de zig-zawa Quero sua irmã, seu relógio tá guerral A um, outro, se pá Dá pra catar, e pra quebrar de gastar Antes do galo cantar Um triplex pra coroa, é o que malandro quer Não só desfilar, de Nike no pé Oh, vem com a minha cara e o din-din do seu pai Mas num rolê com nós, cê não vai Nós aqui, vocês já, cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim Tem culpa eu, se é o crime ou o creme Se não deves, não teme As perversas senhoritas, os inimigos tremem E a neblina cobre a estrada de tapecirica Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica Outra vez nós aqui vai vendo Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto, cada qual na sua solidão Rei, mulher, mata, Mary Jane, impera Dilui a rádio e solta na atmosfera Faz na quebrada o equilíbrio ecológico Que distingue o Judas só no psicológico Filosofia de fumaça na lise Cada favelada é um universo em crise E quem não quer brilhar, quem não mostra quem Ninguém quer ser boa, adjuvante de ninguém Quantos caras bom no auge se afundaram Por fama e tá tirando dez de havaiana E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro E ter a caminhada escrita em letras de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente Na pele, cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é mais leal, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Ouro e diamante, relógio e corrente Vem minha coroa, onde eu sempre quis pôr De tupante e chofé, uma madame na dor Sofrer pra ter mais, o mundo jaz do maligno Morrer como um homem e ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero um mundo igual cidadão game Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola Minha meta é dez, nove e meio nem enrola Meio compa, vem um e morre um Meio certo nesse situ, o ditado é comum Ser humano perfeito, não tem mesmo não Procurada, viva ou morta, perfeição Errare, humano, este, grego ou troiano Latim, tanto faz pra mim, filho de baiano Mas se tiver calor, quentão no verão Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito Mas perde a linha fácil, veste a cara pulsa Esquece esses defeitos no seu jaco de camussa Jardim, Rosana, três estrela e Imbé Santa Tereza, Valu, véi, Dom José Paqui, Chácara, Lídia, Flaes Fundão, muita treta pra Vinicius de Moraes Não adianta querer, tem que ser, tem que parar O mundo é diferente, dá ponto pra cá Não adianta querer ser, tem que ser, patrojar O mundo é diferente, dá ponto pra cá O mundo é diferente, dá ponto pra cá Não adianta querer ser, tem que ser, patrojar O mundo é diferente, tem que ser, patrojar Mas não leva mal, tru, cê não entendeu Cada um na sua função, crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer, pra ser sincero Que eu não pago de quebrada Mula ou banca forte, eu represento a sul Conheço o louco na norte, no pise, olha o que fala Perus, chicote, estraba Ridículo é ver os malandrão, vândalo Batendo no peito, feio, fazendo escândalo Deixa ele engordar, deixa se criar bem Vai, pum, é com nós, superstar, Superman, vai Palmas para ele, digam rei, digam ho Novo personagem pro chicanismo show Mas firmão, né, se Deus quer, sem problema Vermes e leões no mesmo ecossistema Cê é cego, doidão, então, baixa o farol Hey ho, cê quer o quê com quem, Joe? Tá marcando, não dá pra ver quem é contra luz Um pé de fogo ou inimigo que vende capuz Ei truto, eu tô louco, eu tô vendo miragem Um bradete bem em frente da favela é viagem De classe A da TAM tomando JB Ou viajar de blazer pro 92 DP Viajar de GTI quebra banca Só não pode viajar com os mão branca Senhor, guarda meus irmãos nesse horizonte cinzento Nesse capão redondo, frio sem sentimento Os mano é sofrido e fuma um sendaguela É o estilo favela e o respeito por ela Os moleque tem instinto e ninguém amarela Os coxinha cresce o zói na função e gela Não adianta que nem tem que ser, tem queutar O mundo é diferente da ponte pra cá Não adianta que nem tem que ser, tem que parar 3 da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê Subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Estudinho, ouvindo Tupac, toando um vinho, vivão e consciente Aí Batatão, Pablo, Neguinho Emerson, Marquinho, Cascão, Johnny MC, Soura, Marcão, Pantaleão, Nelito, Célião, Ivan, Di, sem palavra irmão Aí os irmão do Pantanal, a Rafa do Morro e aos que estão com Deus, Beda, Jai, Edi, 16, Ed, um dia nos encontraremos A selva é como ela é, vaidosa e ambiciosa, irada e luxuriosa Pros moleque da quebrada, um futuro mais ameno, essa é a meta Pelo afundão, sem palavras, muito amor De mesa total, vagabundo É desse jeito Pelo afundação Se inscreva no canal Zona Leste Zona Leste Amo vocês Por que que essa porra é um campo menado? Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Posso de onde eu tô, e de onde eu vi Ensinamento da favela, foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Cada lei uma razão Eu sempre respeitei qualquer jurisdição Fofoquei aí, já que só tem doado pra já um missionário Puxa, pedreira e tal, chuamiza Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levanta sua goma ou comprar uns panos Uma de bonado pra tirar seu mano Do dia da visita você diz Com bomba da cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo sanguimão Isso não é sermão Ouve aí, tem o dom Eu sei como é que é Foda, parceiro É, a maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro Sem emprego, não tem hip-hop Não tem rolê, sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher Você sabe muito bem o que ela quer Me contem uma de caráter se você puder Mas tem, é embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém E absolutamente aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar cabelo black e tênis alto Na roda da função, uma zoeira Tomando vinho seco e volta da fogueira A noite inteira, só contando história Sobre o crime, sobre as metas na escola Não lutava a minha ainda Levava nada sério, admirava os ladrões E os malandro mais velhos Mas se liga, olha ao seu redor e me diga O que melhorou da função que sobrou? Sei lá, muito velório Rolou de lá pra cá Qual a próxima mãe que vai chorar? Demorou, mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade é de ter Agradeço a Deus Falei no meio do caminho e eu dei pra trás Nos outros, mano, todos foram longe demais Cemitério São Luís aqui Mais que merda, meu oitão tá até a boca Que vida louca Por que que tem que ser assim? Hoje eu sonhei em que o fulano aproximou de mim Agora eu quero ver o ladrão Pá, 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 pá Sai, só é só eu deixar quieto Sento sentido é um dó Eu tô esperto Morrer é um fator Mas o fome, fodei no bolso, na agulha e mais cinco no tampouro Então vai! Joga o jogo, vamos lá! Vai! Caiu a oito, eu mato a paz Eu não preciso de muito pra sentir incapaz De encontrar Uma fábula mágica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pedra Mas eu vou atrás Uma fábula mágica da paz Eu vou procurar Você que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pedra Mas eu vou atrás Caralho! Que calor, que horas só agora Dá pra ouvir a pipetada gritando lá fora Hoje Acordei cedo pra ver Sentir a brisa da manhã E o sol nasceu É época de pipa O céu tá cheio 15 anos atrás Eu tava ali no meio TV de condeira pequeno Eu e os cara Faz tempo aí pra rua cara E o tempo não para Hoje tá da hora o esquema pra sair Mas, mano, não demora, mano, chega aí Eu vi um monte Os tiros eu vi um monte Então diz que tem uma pés de sangue no cantão Mas se bruto ou dá mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue Aí, puta de assunto Traz a pinta pra ouvir Porque eu tô sem Principalmente aquela lá do Jorge E meio Uma pá de mano Peso chora solidão Uma pá de mano Solto sem disposição E vem orando por aí Rádio Tênis Calça Acende no castigo Virou fumaça Não é por nada não Mas aí Ninguém me liga Tênis Tênis Procure a sua Minha Eu vou atrás Vamos juntos Da fórmula Eu vou procurar Puta que pariu Tênis Pra acreditar Eu tô confuso Tênis 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 Tênis